Bom, hoje eu vou pegar minha meca caixa Eu confio Que eu vou pegar minha meca caixa Hoje, e eu to aqui com Com o maluco que vai me ajudar, o Paulinho Vingador, ele é um carinha dos vingadores Cara, ele é muito pica Então nós vamos lá, cara Vamos lá, eu vou pegar minha caixinha dos 5 mil Vou falar pra ele que falta 10 Ufa, não fui Vamos lá, meu amiguinho Vamos lá, galera Vamos lá, velho Vamos lá, velho Nossa, batidinhas, meu brother Meu amiguinho Nossa, valeu, cara Dá de ser pra me ganhar lendário Tá bom Vamos lá Eita Tá bom, aí, galera Que minha mãe tá testando aqui Uma nova campanha de casa Vamos lá, galera Duas partidas Bora lá Duas partidas de pique-gema E é isso Ou esse daí, não Senta naquela péssima aqui Galera, esse vídeo aqui é pro nosso canal secundário Que eu e o Jair aqui criamos, beleza Ele pediu pra mim gravar Já que ele não vai poder Gravar Porque ele só vai poder gravar amanhã Então amanhã Será um vídeo com ele, beleza Ou esse sozinho, tá bom Eu vou tentar fazer assim Um vídeo sozinho, eu E um vídeo com ele Nozinho Vou jogar a cabeça, Dary Vou jogar a cabeça Vamos lá, galera Vamos lá Estamos quase conseguindo Estamos quase conseguindo Só uma Boa, boa, boa Boa, boa, boa Recoadão, recuadão Recoador Uf, ganhamos, galera Só mais Dois trofés Só mais uma partida Eita Preula O que foi isso, velho Ai, caraca Só mais uma, galerinha Vamos lá Falei dois trofés, cara Let's go Vamos lá, galera Vamos lá Nos precisa ganhar essa Nos precisa Mano, vamos lá Só vamos, velho É ganhar ou ganhar Ou nada feio Ganhar ou ganhar Ou nada feio Calma aí Calma aí Fio, 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 fio Boa, né Morte Ai, 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 ai Ai, ai, ai Paulinho Valeu Pega aí Boa Vamos lá Tamo com cinco já, né Galera, o Paulinho aí Eu acabei de fazer Eu fiz amizade com ele Hoje mesmo E ele tá me ajudando A pegar Na minha Pegar caixa Ai, ai, ai Não Uf, 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 uf Uf, uf 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 Ai, 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 ai Eu não posso morrer Ai, 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 ai Não Uf Vamos lá, vamos lá, Paulo Ai, 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 ai Paulinha Help me Ah, galera Acho que essa partida aqui não vai dar não Ah, meu Deus Vamos lá, velho A gente vai faltar Ainda vai faltar mais uma sem a gente perder Vai, vai, vai Vai, cabeça Boa Deixa uma cabeçada Aquele Daryl, mas não atingiu Ah, ainda é só mais uma partida Pelo menos Meu Deus, a pessoa não para de gritar, velho Vamos lá, só vamos Não se posso ganhar só uma, cara Só uma, só uma, só uma Por favor, cara, eu quero muito ganhar logo, velho Vai que vem um Brawler lendário Vai que vem um Brawler lendário Galera Comenta aí Se vocês acham que vai vir lendário Antes de ver, tá? Se você ver, eu sou um vacilão, tá? Se você ver, eu sou um vacilão, tá? Então, fala e comente antes de ver, beleza? E se vê, e se você acha que vai vir, comenta que Brawler você acha lendário Ai, ai, ai Se você acha que vai ser lendário, se vai ser Leão Se for lendário, tá ligado? Vou fazer assim De Brawler Super Só tem o Rico que eu não tenho Ricochete Quero muito ganhar um Ricochete, cara Muito Vai, galera Não, 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 não Jesse Foi empurrá-lo Boa Não Não, tem muita pouca vida Mano, o problema de jogar de Tiki É a vida dele, cara Ele tem uma vida, literalmente, muito curta Ah, não, 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 não Uf Uf Vamos lá, menino Vamos lá Não, 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 não Não Ô, moleque Tá maluco, é? Vem aqui Se eu ganhar essa partida, me chapa Não Paulo Boa Vai, vai, vai Você tá na cabeça Vai, você tá na cabeça, Vivi Boa, Vivi Já tá na cabeça Eu vou lá atrás dos malucos E é isso, velho Vamos lá, velho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Cinco segundos, cinco segundos Três Dois Um Uh, GG, galerinha Mano, vamos abrir A caixa, velho Ah, meu Desculpa 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 pela banheira, cara É porque, tipo, eu tava jogando há muito tempo, cara Tá muito difícil Aí, mano Vamos lá Tô gravando Gravando Vamos lá, galerinha Vamos lá, galerinha Vamos lá Coletar a mega caixa Uma cumbinha do Jardião Vamos lá Vamos lá, uma cumbinha do Jardião Cumbinha Uma cumbinha Uma cumbinha Vai vir Brawler Novo Vai vir Um lendário Uh, 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 uh Uh, banhão Meu Deus Vai, ele mandou Ele mandou Vamos, galera Por favor, por favor, por favor Cruze os dedos por mim Por favor, por favor Pô, mano Eu vou apertar de olho fechado Vamos lá Broque Barley Eita Trinta poucos Ih, acho que não vai vir Não vai vir, cara É bom, cara Ah, não Eu lutei tanto pra essa mega caixa Não vi nada Você tá me tirando, meu chapa Ah, meu bom Ah, pelo menos eu regresso E cinco gêmeos Tô triste Eu estou muito triste Eu estou muito triste Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tô triste Tô triste, tô triste Triste, não tô feliz Tô triste, não tô feliz Ah, nem pra mim Sei lá, meu chapa Qualquer coisinha, mano Ah, meu chapa Olha quanta de chance Eu tinha de um brau Olha aqui, ó É um miserável Toma aí, toma aí, toma aí Aqui Cento e quatro de chance Meu chapa Tá, galera Foi isso, velho Eu abri minha mega caixa aí De cinco mil troféus Que não veio nada 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 Eu só queria um brau lendário Nem me botar conta Você me deu um brau lendário Sou mega caixa inútil Sou mega caixa inútil Tô triste Tô triste Não tô feliz Então é isso, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Mano, muito obrigado Deixa o seu like Se você gostou De ver ou não Ganhando um brau lendário E nada mais Hei, boy E esse aqui é o nível Do nosso barato Tudo que é isso Tudo que é isso Meu sonho, né Tudo que, né Primeiro meu chique Eu tô subindo meu chique Tô trabalhando isso Mas, mano Tô triste, cara Não tô feliz Essa mega caixa Mega caixa É muito 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 Filha da mãe Tá Então É isso Adeus Tchau, tchau